Cientistas descobrem nova espécie de dinossauro com bracinhos de T-Rex. Quer saber mais sobre o assunto? Então venham comigo! Braços curtos, 4 toneladas de peso e um grande carnívoro. Mesmo que possa recordar o tiranossauro Rex, trata-se de uma nova espécie de dinossauro encontrada na Argentina, o Meraxis gigas. O nome foi inspirado no dragão ficcional da série e dos livros de Game of Thrones. Até agora, foi descoberto apenas um exemplar, mas ele está bem completo e em bom estado de conservação, disse Juan Inácio Canari, do Museu Municipal Ernesto Bachmann, que fica em Villa El Chocon, na Argentina. Ele é o responsável pela equipe que liderou a descoberta, que foi publicada na revista Current Biology. O Meraxis gigas viveu há 144 milhões de anos. O seu esqueleto pode ajudar a entender por que alguns teropodes tinham bracinhos tão pequenos. Em 2012, paleontólogos descobriram o fóssil de um grande dinossauro carnívoro. Mas foi só 10 anos depois que o achado foi propriamente identificado e descrito. É um teropode, uma subordem de dinossauros bípedes e, geralmente, carnívoros ou onívoros, e pertence a um grupo de predadores com grandes dentes serrilhados, similares aos de tubarões, chamados Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus, a mesma família do giganotossauro, o dinossauro recente do filme Jurassic World, Dominion. O crânio está quase completo, mesmo que sem mandíbulas. Ainda restam várias vértebras, entre eles 15 articulações da cauda e os dois quadrais, além das cinturas peitoral e pélvica. As patas e os braços também estão quase completos. Esses fósseis, encontrados na Patagônia, dão uma ideia do aspecto do Meraxis gigas, um dinossauro do grupo dos Carcharodontosaurus que midia 11 metros de largura, pesava mais de 4 toneladas e tinha dentes afiados e poderosas garras. Os restos tornam possível dizer que o animal fossilizado tinha cerca 45 anos, um crânio de quase 1 metro e 30 de largura, que tinha protuberancias e pequenos chifres. Essas são características de um animal adulto. Um grande carnívoro no topo da cadeia alimentar, é assim que o descreve Canale, paleontólogo do Centro Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Os primeiros restos encontrados saíram das pedras e segundo o paleontólogo, foi necessário escavar bastante. O que estava profundamente enterrado tem um estado de conservação muito bom. A espécie Meraxis desapareceu há cerca de 85 milhões de anos, no final do período Cretáceo Superior, quando se produziu um pequeno evento de extinção que também acabou com outros dinossauros, provavelmente uma mudança climática. A espécie encontrada tinha os braços muito curtos, uma característica que também está presente no Tiranossauro Rex, mas segundo Canale, não há uma relação próxima de parentesco. Isso se explica porque o dinossauro argentino se extinguiu há 20 milhões anos antes do nascimento do Tiranossauro e, por isso, ambos estão muito distantes em sua árvore evolutiva. Mesmo assim, Canale chama a atenção para o fato de que Tiranossauros, Carcharodontossauro e os Abelissauridae desenvolveram, de forma independente uma evolução que favorecia corpos muito grandes, em alguns casos gigantescos, braços muito curtos e cabeças proporcionalmente muito grandes. Não se sabe ao certo o motivo dessa tendência evolutiva. Mas é provável que, em formas mais primitivas, os braços tenham representado um papel importante na predação. Mas com o tempo essas funções eram realizadas com a cabeça. Canale não duvida de que eles tinham alguma função, não eram exatamente vestígios. Ele explica que mesmo que os braços fossem curtos, os ossos eram robustos. Além disso, o ponto de inserção muscular estava bem de desenvolvidos. Isso significa que os braços não se encolheram por serem inúteis, mas podem ter sido úteis para se levantar do chão. Música 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 Música